Aliás, um levantamento aponta que o Rio de Janeiro lidera o ranking de debates sobre segurança pública no Brasil. Com medo da violência, os cariocas usam as redes sociais para desabafar. Os confrontos nas comunidades. Os assaltos à mão armada. As ruas com pouco policiamento. As redes sociais se tornaram uma espécie de grito de socorro de uma sociedade acuada. E esse desabafo é mais comum do que se imagina. O monitoramento feito nas redes sociais por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas revela que o Rio de Janeiro lidera o ranking de debates sobre segurança no Brasil. No bom português, a violência da cidade e o medo que os cariocas sentem viralizaram na internet. Uma equipe multidisciplinar analisa tudo o que é postado na internet. Em junho, foram quase 4 milhões e meio de postagens sobre segurança no Brasil. Cerca de 20% vieram da cidade do Rio de Janeiro. Esse mapa é atualizado a cada 15 minutos. Repare nessas bolinhas azuis. Elas pipocam freneticamente. Cada uma é uma mensagem falando sobre tiroteio. A mancha azulada e intensa é a capital fluminense. A gente vê que existe realmente, por parte do cidadão do Rio de Janeiro, uma sensação muito grande de insegurança com relação à cidade nesse momento. Lá, o tema segurança tem mais de 100 mil posts diários. Em episódios críticos, como a morte da estudante Maria Eduarda, vítima de bala perdida no pátio da escola, esse volume de mensagens bateu a casa dos 700 mil posts. Moradores da Zona Oeste do Rio vêm se organizando e compartilhando informações preciosas sobre o tema. A equipe se divide em quatro turnos, 24 horas por dia. O trabalho de resistência desagradou os criminosos. Os administradores não querem mostrar o rosto. Tem muitos bandidos que acessam a página, porque é uma página pública e que ameaçam a gente. O senhor Brossal não é nada na rede social. A página tem 270 mil assinantes. A professora Camila é uma delas. Ela já foi assaltada três vezes na porta de casa. Agora, só se sente segura depois de consultar os relatos dos vizinhos. É pela página que a gente acaba sabendo o que está acontecendo. Até naquele momento, ou o que aconteceu mais cedo, um pouco mais no dia anterior. A informação é a melhor arma que nós temos.